anunciado, está aqui, então eu vou mostrar o seguinte, que se O é o baricentro do triângulo AMN, se, somente se, ABCD é um paralelograma. Então, o que eu fiz? Eu desenhei esse quadrilátero, no caso ainda não sei se é um paralelograma, a prova seria essa, mostrar que ABCD é um paralelograma, sabendo-se que esse ponto O é o baricentro do triângulo AMN. Então, pelas informações do problema, ele colocou aí que o M é ponto médio do lado BC, N é ponto médio do lado DC, então esses lados aqui, esse lado é igual a este, este é igual a este, e que esse ponto O é o baricentro, né? E diz que é o seguinte, O é a interseção entre as diagonais, então tem a diagonal AC e BD, tem essa diagonal BD. Esse ponto O é o ponto de interseção ou de encontro dessas duas diagonais. Não sei ainda se esse paralelogramo, se esse paralelogramo, se é ABCD, é um paralelogramo. Então, pelo conhecimento, eu tenho que eu triângulo AMN, tem esse lado MN aqui, dado por, pelo esse ponto O, interseção, aqui eu coloquei essa interseção com a diagonal, e eu sei, né, que se esse ponto O aqui é o baricentro, então a distância de A a E, ela pode ser dividida em três partes iguais, né? Porque do baricentro, do vértice ao baricentro, a proporção é de 2 para 1, por isso que eu coloquei aqui, no próximo passo, coloquei aqui, ó, que se O é baricentro, então a distância AH, HO e O é, elas são iguais, eu chamei de B. A distância NE e EM, no caso aqui NE e EM, essas distâncias são iguais, porque esse cara é ponto médio, né? No caso, a mediana passa aqui nesse ponto médio. E coloquei aqui MN, né, é paralela a BD, e aproveitando, vale exatamente a metade de DDB, porque DBC forma um triângulo, e se esse cara aqui é ponto médio e esse é ponto médio, então a gente tem a propriedade de que esse segmento é paralelo e vale exatamente a metade desse outro lado aí que tá em rosinha. É isso? E, continuando, eu tenho aqui, eu coloquei até uma interrogação, né, quanto vale o lado EC? Se eu conseguir provar que o lado EC é igual a B, né, no caso aí, pode ser um dos três pedaços aqui, já que eles são iguais, coloquei aqui o EC e coloquei os ângulos, o ângulo DOC, coloquei aqui DOC, o ângulo NEC e ODC, no caso aqui, ODC, o ângulo EMC, por correspondência, por quê? Porque BD e MN, eles são paralelos, então eu tenho que esse ângulo aqui é o mesmo ângulo, é o O, é o ângulo E aqui nesse caso, né, D, O, C, N, E, C, eles são congruentes, assim como esses ângulos aqui que estão em rosa também são congruentes, então se eu observar esse triângulo aqui, D, O, C, N, E, C, esses triângulos são semelhantes, então eu tenho esse ângulo é igual a este, este ângulo é igual a este e por construção esse ângulo também é comum, eu não coloquei aqui, mas esse ângulo é comum, né, então eu tomei aqui pela semelhança, coloquei aqui esse lado todo, pegando o triângulo DOC, então o lado todo, que eu chamei de 2Y, está para Y, pequenininho aqui, assim como esse pedacinho OE, que vale B, mais o pedaço EC, né, que está para o lado, o lado EC, que é exatamente esse lado aqui, está na frente desse ângulo, então quem está na frente desse ângulo aqui é de O até C, quem está na frente desse ângulo aqui é de E até C, então eu tirei, eu concluí, né, que EC vale B, então é verdade, né, que realmente ele é o baricentro, tudo bem, né, já está provado aqui, e eu tenho o seguinte, que se eu pegar, pego essa distância O, C, O, A, elas são iguais, né, vale, está exatamente no ponto médio, e se eu tomar, tomar esses outros resultados aqui, ó, se eu tomar esses outros resultados, então esses ângulos eles são opostos pelos vértices, eu poderia fazer o mesmo aqui, então conclui-se que pela construção que eu fiz desse lado, eu posso ver que realmente eu tenho o lado MN é a metade do lado BD, então esse pedaço aqui, né, esse metade aqui e metade aqui, tá, e tenho, como eu coloquei aqui, né, AO, OC, DO, OB e MN, que é a metade, como eu já tinha falado, ou é o ponto médio das diagonais, coloquei aqui, e que esses ângulos, esses triângulos, melhor dizendo, eles são congruentes, né, o AOB, no caso AOB, como ângulo, o triângulo, desculpa, DOB, por que que eles são, eles são congruentes no caso, né, porque esse ângulo é comum, esse ângulo aqui é comum, oposto pelo vértice, né, este ângulo, este ângulo aqui tá na frente, né, eu tenho esse lado comum aos dois, também não, esse lado é comum, esse lado vale metade, no caso vale 2, esse tamanho vale 2, esse ângulo aqui é comum e, por construção, aqui vale a metade desse lado MN, então esse lado é igual a este, então eu tenho esse lado, esse e o ângulo entre eles, LAL, então esse pedaço aqui AB é o mesmo pedaço DC, no caso aqui é o pedaço DC, e analogamente, o lado AD é BC também, se eu fizer a construção voltando, eu vou mostrar que o lado AD também é BD, por AOD, BOC, nesse caso aí, né, foi dessa forma que eu consegui demonstrar, agora eu não sei se tem alguma restrição ou algum erro aí, né. Eu concordo que o ponto, se você parte que ou é o baricentro, você partiu que ou é o baricentro, isso. Eu concordo a demonstração até o ponto que ou é o ponto médio da diagonal AC, até aí eu concordo completamente. Aí, a congruência do, o que não fica, tem um par de ângulos opostos pelo vértice, a congruência dos triângulos DOC e A ou B é a que não fica clara para mim, tem um par de ângulos opostos pelo vértice, tem um par de lados de igual medida, mas que mais? Como você demonstra que esses triângulos DOC e A ou B são congruentes? Exatamente, é o seguinte, olha, a distância de A, aqui ó, essa distância de A até O é a mesma distância de O até C, beleza? Aí eu concordo. Beleza, aí vamos para cá. Se você observar o triângulo B, C, D, esse triângulo B, C, D, você observa que M, N, M, N, esse segmento, é exatamente a metade do segmento B, D. Certo. Essa metade, não é a metade disso aqui? Esse lado aqui, não é a metade? Não é isso? E outra, a gente já viu que esse cara aqui é o ponto médio porque está na metade de AB. Então, se esses dois pedaços são iguais... Não, a retominha que está a ponto. Como você afirma que esses dois pedaços são iguais? Pela distância. M, N é a metade de B, D. Certo. Lembra da... Aquela propriedade que foi provada até, eu acho, nas primeiras aulas, Juan, que diz o seguinte, se você pegar dois pontos médios do lado do triângulo, unir esses pontos médios, ele é paralelo e vale metade do lado do lado do... Tá, mas esse pedaço tem que ser explicado melhor. Você tem que falar que M, N, N, ele é metade e forma com DO um paralelograma. Consequentemente, DO tem a mesma medida que M, N. Sim. Análogamente, aí só falta explicar esse pedaço com mais detalhes. É, porque eu achava que ia ficar claro, porque é o seguinte, eu peguei a propriedade dos triângulos, né, do triângulo B, C, D. Eu peguei essa propriedade, já que ele disse que M, N é exatamente a metade do lado B, D, ele já está dizendo que M, N é a metade. Então, o lado OB é igual ao lado OD. É, mas não é automático. Ô, Cláudio, se o lado OB for igual ao lado CD, as diagonais se interseiam do meio, você já tem o paralelogramo. Exatamente, mas aí eu preferi usar essa propriedade do triângulo, que eu coloquei aqui, ó, BD sobre 2, né, no caso M, N, é BD sobre 2. Que eu poderia até fazer uma construção aqui, se você unir aqui o ponto N, o ponto O, o ponto M, você faz exatamente um paralelogramo aqui, pequenininho. Bom, e se você tomar todos esses triângulos pequenos aqui, com esse triângulo aqui de cima, você vai ver que há uma semelhança entre esses triângulos. Por quê? Porque esse ponto E e o ponto O, ele tem ângulos homólogos, né? Observe aqui em cima, que esse ângulo aqui em cima é o mesmo que se eu pegasse esse ângulo aqui acima. Esse ângulo aqui de baixo, verde, é o mesmo aqui de baixo. Se eu pegar esses dois ângulos rosas aqui, serão os ângulos laterais rosas também. Então, eu teria vários triângulos aqui semelhantes e, acima de tudo, seriam também congruentes, né, por propriedades. Pelas propriedades das congruências. E aí, eu cheguei à afinação exatamente a partir daí. O, Cláudio, o ponto é que a gente faz aqui para o centro e tem que demonstrar que é paralelogramo. Isso, é verdade. E aí, eu te seguia, como já você fez a figura sendo um paralelogramo, parece que não precisa explicar que é um paralelogramo. É que você quer chegar a que é um paralelogramo. Talvez o correto aí para demonstrar a recíproca é fazer uma figura que não seja um paralelogramo. Sim, sim, sim. Porque aí, você não entrega a solução de... Você... Que é um paralelogramo que você vai demonstrar. Então, nesse sentido, a recíproca, você não pode mostrar de cara que a figura é um paralelogramo. Você vai concluir que é um paralelogramo. Nesse caso aí, Juan, eu desenharia qual figura, no caso aí? Um quadrilátero. Um quadrilátero qualquer. Isso. Um quadrilátero escaleno, no caso? Não, coloca um... Apaga um desses pontos. Apaga um dos pontos e escreve... Não sei a regra de construção de um quadrilátero. O que vai demonstrar que é um quadrilátero, que é um paralelogramo, é o texto e não a figura. Sim, sim. Sim. Porque... A sua comentação não é que está errada. A sua comentação está correta. O que eu acho que tem detalhes que precisava é o fato que o MN é base média do outro não implica automaticamente que o ponto O e o ponto médio... Aí tem uma explicação extra. Aí tem uma explicação extra. É... É... O que é o ponto 506? a justificativa que o é ponto médio da C, isso está bem justificado agora não está bem justificado que o é C ponto médio de BD sim, sim no texto escrito sim, sim é, realmente eu vou dar uma olhada depois para ver como é que por isso que eu achei que esse pedaço faltava detalhe não, tranquilo eu vou ver com calma isso aqui, viu? não, mas eu gostei da construção só não tem essa para mim não foi evidente, quando eu li o seu problema e como que para mim não é evidente eles formam paralodrama tudo mais é um negócio mais elaborado para um estudante não vai entender direito que o é ponto médio de BD correto e aqui é outro correto tranquilo 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 você tem algum outro alguma outra construção que você teve dificuldade para fazer aí algum detalhe operacional não eu não vi eu não sei como eu faria aqui eu vou ver aqui do ponto 5 para o ponto 6 como é que eu vou chegar a essas conclusões entendeu? não, acho que para mim gostaria adicionar um par de segmentos adicionar o que? não entendi não entendi não entendi adicionar o que? o segmento OM e aí adicionar o segmento OM segmento O adicionar eu não estou entendendo você falou adicionar o segmento OM 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 e OM é deixar aí o quadrilátero O M C N isso talvez achar alguma relação entre os segmentos de forma que opa peraí licença deixa eu abrir aqui aqui você pegar esse segmento aqui isso ah peraí peraí um momentinho é engraçado eu tinha feito isso e tirei mas aí coloca da mesma cor ou N coloca de cor azul com dois setinhos sim exatamente deixa eu colocar aqui da mesma cor da mesma cor deixa eu ver aqui então eu vou colocar aqui tudo desta cor aqui tá certo e vou colocar pontilhado fica legal aqui ele vai formar paralelograma com BM então BM é paralelo e da mesma medida é O N BM é paralelo e da mesma medida é essa medida aqui é essa medida igual a esta e essa igual a esta isso isso aí isso aumenta que fique na mesma cor com o mesmo símbolo deixar tudo da mesma cor aqui um amarelo e outro azul um laranja e outro azul esse laranja ah não esse azul e esse laranja isso deixa eu ver pronto assim né isso coloca uma setinha e duas setinhas ah uma setinha ah tá uma setinha e duas setinhas uma setinha aqui azul cadê 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 estilo né cadê uma setinha cadê uma setinha aí é duas aí é duas aqui ou aqui são duas peraí peraí aqui são duas setinhas e aqui uma isso aqui uma setinha uma setinha ótimo bom esse cara aqui é um paralelograma certo e agora e agora eu tenho que esses esses triângulos aqui ó vai se mostrar que d n o ele é semelhante né ou congruente a n c m o m b né aí você tem então que os traços colher rosas ele tem a mesma medida ali o tracejado aonde você chama de i1 né ele tem a mesma medida do dn aí o azulzinho ali ó que é de b até m ele tem o mesmo valor né de o até n se mostrar que esses dois triângulos ali eles são eles são aí agora congruentes né aí você conclui que os dois laços é a mesma medida é nesse caso é mostrar com o ângulo tem que mostrar que b o m m é congruente a o m d isso é tem um cor de rosa ali ver se é o mesmo ali com ó esse é b m o e o n d é ver se é dois lados dois a dois são iguais ali né agora eu vejo com relação ao ângulo é como olha acho que agora se forma o o nesse nesse paralelogramo que você fez agora né então as diagonais elas se interceptam no meio sim então isso daí é um paralelogramo se ele é um paralelogramo então a retinha pontilhada em azul é paralela né a outra retinha ali azul isso 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 e essa retinha pontilhada aqui é paralela a retinha laranja é logo esse ângulo entre essas duas retinhas são iguais é esse ângulo aqui não não entre o pontilhado azul e o dn entre o pontilhado azul e nd nd isso esse ângulo aqui esse ângulo aqui que você está falando é ela é igual ao outro é igual a bm o sim sim exatamente os dois triângulos então o caso lado ângulo lado eles são só para ver se são congruentes logo os rosas são iguais desculpa deixa eu ver aqui rapidinho esse ângulo aqui né no caso aqui é isso isso este ângulo é este aqui né parece ser isso é são paralelos mesmo medida então o caso lado ângulo lado você tem agora os segmentos os segmentos são iguais logo ponto o e ponto médio logo a gente recebe um ponto médio é esse lado aqui é este que é o mesmo deste é isso isso esse é igual a esse que é igual a esse esse azul aqui é igual a este que é igual a isto então estes ângulos são iguais certo então tem o caso lado ângulo lado então por que eles são iguais eles são iguais porque os laranjas são paralelos né os azuis são paralelos também isso exatamente então já aqui implica que esses pedaços e o d são paralelos são paralelos a m e n e são iguais esse pedaço e eles são paralelos porque a figura que você construiu agora é um paralelogramo né se você construiu com esses dois pontilhados né e os seus análogos então como ele se encontra no ponto médio que é o ponto e aí essa figura é um paralelogramo os lados paralelos são iguais aí você tem agora é esse o detalhe aí que o Juan estava persistindo ah tá tá entendi 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 muito legal muito legal mesmo e isso acho que é só ida né ah é exatamente aí eu tinha mostrado a outra parte ah tá bom ele mostrou a volta ele partiu que é um que é Paris e 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 tem que ser um paralelogramo agora ele já fez a outra e a outra está certa mas a gente coloca uma reta ali um segmento um dois pontos aí o exercício vira outro né ele ela flora é ficou muito legal agora agora ficou mais entendido muito mais ótimo ficou mais elegante muito mais com certeza eu tava meio perdido aqui é mas é mais parte né é tá eu só não entendi eu não sei porque que a OBM chama o baricentro de O né ali no enunciado né no enunciado do exercício ele fala baricentro O em geral o baricentro né ou a letra G geralmente deixa a porra pro orto centro né eu achei estranho também eu achava que era o G né mas talvez é pro cara ficar atento né ficar atento não só na letra mas também na propriedade ele disse que O é interseção mostra que O é baricentro foi isso que ele falou que eu achava também que deveria usar a letra G de gravidade entendeu mas muito bom mas é de gravidade mesmo professor o ponto G é o centro de gravidade na figura exatamente isso 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 mesmo eu fiz até uns trabalhos interessantes uma vez com o pessoal do ensino fundamental calculando o ponto G do triângulo né em papelão e a gente conseguia segurar o triângulo na ponta do lápis né que era geralmente ponto de equilíbrio que era o ponto de gravidade não é isso a gente fez esse trabalho interessante trabalhou de educação matemática né ficou bom pois é tem alguém que vai apresentar alguma coisa aí posso fechar aqui muito bom mais alguma pergunta algum comentário você quer apresentar a outra parte da da isso deixa eu ver aqui a outra parte a recíproca o problema dois recíproca peraí 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 é bom que o pessoal já vai prestando atenção nas construções também né a problema dois eu acho que está aqui deixa eu ver se ele está aqui ah esse aqui né é é o mesmo problema né tá ali tá eu como ele diz né que ele aí eu nesse caso eu já estou é já construí a figura sabendo que realmente é um paralelograma e a prova a demonstração é que o é baricentro ok então já fiz aqui né esses pontos como a gente já explicou anteriormente né e explicar que esse cara aqui é exatamente o baricentro é isso então se ele é baricentro então o a o está para o g é desculpa aí aí você parte que é paralelograma e tem que concluir que o que o é baricentro essa é só a conclusão não pode lançar a conclusão na prova é aí o que eu fiz eu de base Juan aqui das propriedades né do paralelograma coloquei os lados apóstolos concluentes cada dângula dividida ao meio os ângulos apóstolos baseado em tudo isso aí aí eu vim pra cá vendo aqui ó de acordo com as propriedades dos paralelogramas temos que a o no caso aqui ó a o é igual a o c né porque as diagonais se interceptam no ponto médio então a distância de a até o é a mesma distância de o até c né diagonal de abcd né omcn é um paralelograma por construção por quê? porque eu usei a base média né então eu tenho aqui eu tenho d b c é um triângulo esse triângulo aqui em verde aqui embaixo esse triângulo como eu do anunciado pro meu esse m e o n são pontos médios aqui aqui é a base média desse triângulo BDC né a base média isso então se é base média então o que é que eu tenho aqui eu tenho que esses ângulos né esse ângulo aqui tudo todo esse ângulo é igual a este esse ângulo é igual a este os apóstolos são iguais né ok e tem o seguinte que essa distância og em casa aí é por base média og é igual a gc og igual a gc ele se cruza aqui no ponto médio a diagonal de omcn né diagonal og tá aqui essa diagonal então quem é a o a o é a distância de oc mas quem é a o nesse caso aí né oc é og mais gc mas como as distâncias são iguais a o é duas vezes og a o é duas vezes og a o então concluindo aqui ó o ponto o é um baricentro né e no caso aqui eu coloquei que a o sobre o og dá exatamente dois ou você pode fazer o contrário inverter aqui no caso vai dar meio coloquei por construção e pelos ângulos correspondentes aqui nesse por mesmo motivo desse cara aqui ser um paralelograma esse paralelograma pequenininho aqui então eu consegui mostrar que realmente o o é o baricentro né a proporção a o og dá sempre dois e eu mostrei aqui em cima a o é igual a c a o são esses dois pedaços aqui que são iguais então é duas vezes ele que seria o pedaço de cima não sei se se conseguiram entender aí eu acho que só falta mais uma mediana né porque mais uma mediana é aí utilizou só que há uma razão né mas isso é na razão um para dois rodrigo se tem um ponto que divide qualquer mediana na proporção dois para um o Juan provou na aula passada que esse ponto é o baricentro ah é eu vi essa demonstração lá e se for apresentar para um aluno alguma coisa o 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 É, o gênero do O Exatamente, eu trocava essa posição aí Entendeu? É, tá ok Aí eu até movimentei um pouquinho Mas ficou tudo legal Bateu certinho Entendeu? O Rodrigo, tudo bem? Que basta apenas uma seviana Mostrar a proporção 2 para 1 Já garante que eu pareci Esse eu usei também na minha argumentação hoje Ah, tudo bem Eu pensei que, por exemplo Poderia prolongar NO Até intersectar o AM em um ponto lá Um ponto P Eu ia mostrar que ele está na proporção 2 para 1 também Isso Aí, por esse ponto P O segmento OP Seria a base média do triângulo AMC Então, OP seria a metade de MC Daí ia estar na razão para 2 também É Então, eu encontrei um paralogramo para de lá É, também vou poder ir prosseguindo aí Isso, prolongando NO Até interceptar AM em um ponto P Ah, no ponto P, na direção É É prolongar NO até o AB, você falou? Não, ali lá no laranja, né Você segue NO O A, aí interceptou ali no... Ah, não, no ponto P, lá no AB, lá em cima Não, no AM Prolonga em O E vai intersectar o AM Isso Para mostrar que o OP vai ser a metade de ON, né Isso Da mesma maneira Vai ser base média Vai ser base média também É Na verdade, é girar essa figura aí, né Girar essa figura aí É Na verdade, se a gente girar... Menos 180, né É É Se a gente girar, chega esse resultado aí, né É Seria um ponto aqui, mais ou menos Ia prolongar até chegar aqui Isso O mesmo poderia fazer com MO Prolongar Isso Chegar aqui, né Chegaria aqui É É Interessante, uma vez que você usou uma CVANA, né E mostrou que Ali, em função desses pontos médios, né O ponto O, ele É Satisfaz a proporção 2 para 1, é baricenta Aí você já pode usar isso como resultado Aí você pode prolongar Já Já que o O é baricenta, então De O até P Vai ter a metade da distância, né E de O até Q Vai ter a metade da distância, né Se caso o exercício fosse prolongar Para alguma outra direção Mas é isso aí Errou Não, é que O ponto estava na volta Porque aí, como premissa, você parece que é um paralogrado Então, a figura está apropriada Agora, ou a recícrono Se você já presenta a figura como sendo um paralogrado O pessoal vai falar que o pessoal vai falar que não se atrapasseou, né Não tem mais nada Porque é um paralogrado É verdade E aí, essa demonstração só pode vir via texto, né Não via figura Sim, via texto O José está perguntando aqui se as apresentações são agendadas, né Não, se você quiser apresentar, pode apresentar também, eu sei Ou pode agendar Aí Não somos muitos Não precisa Muita formalidade Se quiser apresentar, pode apresentar Eu estou preparando primeiro, professor João Para depois apresentar, viu Só queria saber se tinha que agendar antes Não Se quiser agendar Mas Não somos tantos assim para Para precisar de muita formalidade Não, tá bom É isso aí, obrigado A gente gostaria que o pessoal apresentasse até mais de uma vez, né, Juan? Claro, claro Agora é o momento de ouvir Ouvir a turma Ver as suas dúvidas, né Ver as suas contribuições As suas construções Ou simplesmente Falar que eu não sei Eu não sei aceitar uma coisa O professor foi eita coisa Na sua paleta E eu não sei fazer isso É Explica como que faz Está abrindo o microfone para falar isso Pode abrir o microfone para falar também Tem alguém que vai apresentar Eu posso fechar ou arrumar essa tela? Pode, pode Eu vou ver a tela Pode sim Alessandro? Oi Eu fiz aqui Nesse intervalo Que teve Sobre O que você estava dando No início Você colocou algumas proposições, né? Aí tinha uma lá Que era uma igualdade de ângulo Para provar Lembra? Aí eu fiz Eu posso mostrar aqui Pode ser? Oi, sim Que o microfone Do Alessandro Ela está fechada Ela está falando É Estou falando Sozinho aqui Estou dizendo Que vai contribuir Ainda Exemplificando A aula O tema da aula de hoje A gente fica bastante contente Quando Isso acontece Apertar aí na caixinha O retângulo Com a flechinha no meio Achou? Só não estou conseguindo aqui Compartilhar a minha tela Agora Acho Acho que compartilhou Está indo Isso aí Tem bastante Espelhamento, né? Agora é só Ampliar A construção Aí Agora Estamos vendo Se você quiser Está aparecendo aí? Está aparecendo Se você quiser Apertar nessa palavrinha Ocultar Sobe uma barrinha Isso Se você quiser Clicar ali também Para aumentar Debaixo Dessas lupas Tem a casinha Isso Está um grau Muito bom Certo Bom O problema Era o seguinte Era provar Dado que Esse ponto aqui É o ortocentro Esse é o circuncentro Provar que Esses ângulos Aqui Marcados em vermelho E azul São iguais O que eu fiz Foi o seguinte Prolongar AH Até G Como H É o ortocentro O ângulo AGC Vai ser 90 graus Depois disso Prolongar AO Até intersectar A circunferência Gama Aqui Não marquei Era para ter colocado Um ponto F E o ângulo ABF Vai ser 90 graus Porque AF É diâmetro Posso até provar Que esse ângulo É igual a 90 graus Daqui do ponto O Traçando um segmento OB Aí eu vou ter que o triângulo AOB É isósceles Porque AO É igual a OB Que é igual a raio Daí esse ângulo Se eu chamar por exemplo De alfa Esse vai ser alfa E o ângulo BOF Vai ser 2 alfa Porque é um ângulo externo Teorema do ângulo externo Daí o ângulo OBF Vai ser 90 menos alfa Então esse ângulo aqui ABF Vai ser alfa mais 90 menos alfa Que dá 90 graus Ok? Depois disso O ângulo AFB Vai ser igual ao ângulo ACB Porque são ângulos inscritos Que enxergam o mesmo arco AB Daí O triângulo CGA Vai ser semelhante ao triângulo FBA Pelo caso o ângulo ANG Então portanto Os ângulos BAO E CAH São iguais De igual maneira A gente pode provar Que ACH Vai ser igual a BCO E CBO Vai ser igual a A BH Não é isso? Eu fiz só para esses Doutros Ah ok Ok É Agora só não Deixa um pouquinho mais Para a gente apreciar A sua Sua resolução É Nessa Nessa construção O ângulo que está em F Ele enxerga O arco AB Isso Da mesma maneira Que o ângulo que está em C Também enxerga o mesmo arco AB Né? Eu até marquei aqui Esse AB no sentido horário Antiorário Digo Eu digo O ângulo em F Em F Então ele enxerga o segmento AB Isso O C O vértice C lá em cima Também enxerga o mesmo segmento O mesmo segmento AB Isso Então daí já posso afirmar Que esses dois ângulos São iguais Esses dois ângulos são iguais Tem os ângulos de 90 graus Como você Ilustrou São iguais Então Dois ângulos iguais Tem aí já um critério De semelhança de triângulos Que vai concluir Direto Que o vermelho e azul São iguais Então O azul Mais a parte branca É igual ao vermelho Mais a parte branca Que é como está enunciado Lá no teorema Mas Você está falando Do ponto de vista visual É bom representar os Colocados com a mesma cor Como o mesmo colocou O ângulo em F E o ângulo em C É isso Esse ângulo aqui E esse da mesma cor Você consegue editar aí? Consegue editar? Você vai abrir Ah, espera aí Isso A ferramenta Aí vai na medição do ângulo Aí mede A, C, B É, pode ser isso Aí também A, F, B Isso Agora vai na configurações Aí você pode tirar o valor dele também Aí você aperta em básico Aí Exibir rótulo Isso tira Isso Aí com essa caixinha Caixinha aberta Sem fechar Você pode clicar ali Ou no ângulo vermelho Ou no azul Só para colocar na mesma cor Isso Pode configurar O senhor Pode falar, senhor É que eu estou tentando enxergar aqui De quem Que o H é o ortocentro Eu não estou conseguindo O senhor pode me ajudar? O H é o ortocentro do triângulo ABC Ah, tá bom Agora enxerguei Obrigado Obrigado Eu não estava vendo esse ABC Ele poderia também Aparecer um pouquinho Dar um grauzinho Mas Vou colocar aqui no texto O que é o ortocentro do triângulo Eu marcaria ali também O ângulo H A O Isso Vamos deixar ele em branco Ele parece que também faz parte Da resolução A gente pintaria ele de azul Qual é o ângulo para marcar? Ah, eu marcaria Esse ângulo em A Mas só aqui H A O H A O Ok Aí o O ângulo Que o O H Ele faz com O AB A AHB Isso Eu colocaria uma corzinha azul nele Aperta na setinha azul E aí configura O ângulo Isso Se quiser Se quiser ali em estilo Deixar ele um pouquinho maior Ou menor Porque o vermelho Só pode dar uma diferenciada Isso aí Qual é o outro ângulo? Não, é só isso aí Aí ficaria claro Que o ângulo GAB Que é o azul mais vermelho É igual ao ângulo FAC Que também é azul mais vermelho Como Está anunciado na proposição Ok Mas está bem bacana Você utilizou bem aí As cores O Latex Ficou Ficou muito bom Você ainda até colocou um quadradinho ali Finalizando a demonstração Sim Ali Aperta aí nesse quadradinho Vou só também Dar um pitaco Lá no Isso Desce Desce lá Antes Como é que está o quadradinho? Isso É Ok C A H O que é que é? A Underline quadradinha? Isso Ah tá Então ele está com uma Dex A maneira de decoração Abaixa Abaixa Sem fechar essa janela Abaixa A outra barrinha ali Aí Isso lá Qual barrinha? Acima da palavra Cancelar A outra A outra de lado de cá Não A outra A outra pra cá Aí Desce um pouquinho o mouse Não Isso 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 aí Aperta ali na palavra Visualizar Isso Agora abaixa O texto pra ver Ah tá Você colocou o quadradinho Como sendo Um 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 Comando Barra quadra Barra que quadra Pra poder Passar Deixar Ele longe Ali Então aproveitar Só pra dar Não contribuição Mas o meu pitaco O portanto É o Barra Derifor Talvez você já Sabe Sim Sim É Aí fica o sinal Lá Se quiser colocar Só o O sinal O sinal Esse H H E F O R Aí já Aparece Né Show De Boa Essa é só Profumaria Aproveitar Que você tá Com a caixinha Aberta Aí Fica até Eu não sei Se funciona Aqui Mas eu uso No outro Né Coloca Digita Antes do 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 Espaço Agora se você colocar 2Qs, QQ O espaço vai ser um pouquinho maior Hum, legal Só uma dica Muito bom Parabéns aí pela resolução Agora é só agregar junto ali com Aquelas outras construções Você já está com o desafio encaminhado Certo, obrigado E onde é que você está, Rodrigo? Cidade que você está mesmo? Estou em Redenção No Pará No Pará? Isso E o que você faz aí no Pará? Eu sou professor do ensino fundamental Legal, e usa a GeoGebra com o pessoal? Olha Eu ainda não estou usando Mas eu vou começar a usar Eu estou começando o conteúdo de geometria Com os alunos do oitavo ano No ano Então eu vou começar a usar Bom, aí que o pessoal quando vai bem na tabuada Ganha uma castanha, é isso? É por aí Castanha é muito boa Legal, bacana Tem essa imersão aí no Pará Aqui não tem muitos os costumes do Estado Porque é muito Então é muito do pessoal de Goiás Tocantins Dos outros estados aqui próximos A população da cidade Então os costumes são os mesmos lá de Belém, por exemplo Que é a capital, né? Ah, entendi Aqui é mais a culinária, por exemplo, Goiânia E fica perto da Vale, por aí? Não, não Aqui já fica no... Aqui já fica Mais próximo de... Já é mais próximo de Rio Branco Do que de Belém Rio Branco? Opa De Palmas Tocantins Troquei aqui Ah, ok E você é paraense? Isso, sou paraense Torcedor de qual time? Oi? É torcedor de qual time? Pai Sandu aqui É Bacana, é isso aí Bom, de moda Bueno Muito bom, Rodrigo Obrigado Por nada Acho que vai ter que botar... Fazer um mapa nosso aqui Para a gente se ubicar, não? Abrir um Google No mapa E cada um coloca a sua posição aí Claro É O João, não é? Você sabe fazer isso, João? Que cada um vai fazer um mapa Pois é, deve ter algum aplicativo, não é? Acho que pega aí a... Eu acho que deve ter, sim Aí vai ficar legal fazer um mapa aí Do pessoal Vai Vai É, já vai ficar para os próximos também, né? Se conseguir fazer Muito bom É, vamos dar uma fuçada nisso Às vezes eu acho um negócio rápido É, vou parar então e gravar aqui? Ok Ok